Vamos lá então pessoal, bom dia, saudações a todos Vamos iniciar mais um dia de trabalho, mais um dia de rotina Sabe por que? Porque acabou minhas férias E agora vamos se apresentar lá na empresa pra ver O que tem programado pra mim lá Vamos lá comigo, vamos iniciar então o ano Tô iniciando o ano agora É, vou iniciar o ano aí, beleza? Isso aí então pessoal, acabou as férias Vamos iniciar então Nossos trabalhos aí pra 2018 Chega de Bordomia Estou aqui em Caxias do Sul, me direcionando aí pra Garibaldi, sede matriz aí da empresa Essa semana aí Com certeza aí vamos fazer alguma viagem Alguma viagem pra esse Nosso verde e amarelo Só não tenho certeza pra onde é que eu vou, né? A algum lugar desse país a gente vai E continuar fazendo, né? O que eu tô fazendo Não vai mudar em nada Então o pessoal tava me perguntando aí Por que, Kiko, que tava Faltando os vídeos aí Tá faltando os vídeos aí da estrada, Kiko O que que tá acontecendo? Tu não tá mais trabalhando na Vinhedos Não vai mais viajar? Não, tá de férias Pô, mas pegou férias duas vezes no ano Aí eu peguei A do ano passado E emendou com janeiro E aí tinha férias Que tava vencida Quando eu voltei de férias da primeira Fiz duas viagens Duas ou três viagens aí Aí tive que tirar férias de novo Porque acumulou, né? Então tava vencendo outra Tinha que tirar Tinha que tirar as férias aí É obrigatório E o caminhão viaja Quando eu tô de férias? Olha Pelo que me informaram O caminhão ficou parado Mas se uma necessidade da empresa Colocar o caminhão viajar Com certeza bota outro motorista aí Se houver necessidade Se não houver necessidade Não coloca não Fica parado Mas não é prejuízo Olha Se é prejuízo ou não Mas a A frota que eles têm Supre, né? O trabalho todo aí Então tem sempre caminhão circulando Sempre tem caminhão também no pátio A disposição Faz aquele ciclo, né? Faz um ciclo aí Conforme vai chegando Vai viajando Eu quero me Como é que vamos dizer assim? Vamos se retratar, né? Ou vou me corrigir De algo que eu falei aí Do Um vídeo que eu fiz Estava descendo A serra ali Próximo a Galópolis E até passei Umas dicas, né? Sobre Você descer com o carro Engatado O carro que eu digo Automóvel, né? Se desce com ele Engatado Não precisa descer em quinta Usando o freio do pé Desce em quarta Ou Desce uma Engata uma terceira Procura descer com ele Com a marcha engatada Consumo É praticamente zero E o que eu falei lá De Não descer em ponto morto Que não lubrifica a caixa Isso não procede, galera Eu conversei com um mecânico aí Que Faz manutenção no meu carro aí E A gente tá tão acostumado Com o negócio do caminhão Tá tão acostumado com a Com aquelas histórias do caminhão Antigamente aí, né? 11, 13 Não sei mais o que O pessoal comentava muito aí Sobre Não, não, não Não anda em ponto morto Não anda em banguela Porque não lubrifica a caixa E aí o mecânico falou lá Que mexe com o automóvel Não tem nada a ver aqui Lubrifica normal Tanto que O pessoal engata aí, ó No 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 reboque É Desses caras que tem Esses motos rum, né? Aqueles ônibus Casa, né? Engata os automóveis Atrás ali Vai no reboquezinho E vai rodando Normal Ele tá em ponto morto Ele tá lubrificando normal Então tirou minha dúvida Tira a dúvida de vocês também Então eu falei Algo que não procede Descei em ponto morto Não lubrifica a caixa Não, não Lubrifica sim Beleza? Então tá aí É bom a gente se corrigir, né? E aí pessoal Beleza? Então Acabou minha série Estamos aqui na matriz Garibaldi Matriz aí da Vinhedo Vocês podem ver aqui Tá aí no fundo Brancão aí carregando Primeira carreta Tá encostada aqui A pequena A pequena tá encostada A grande tá aqui do lado Amanhã fica pronto E esse final de semana Estamos rodando aí Esse Brasilzão Só não tenho certeza Pra onde é que estão Me carregando Mas é bem provável Salvador Bahia Os meus amigos aí O caminhão do Bizzico É o prata E o preto lá É do Itamar Bonito conjunto E aqui Tá o branco aí Então tá Vou me organizar aqui Tinha que ver A documentação Se tá tudo em dia Dá uma olhadinha Vou organizar minhas coisas Aqui também Ah, me pediram aí Pra botar um As colatinhas cromadas Tem essa aqui também No meio Tem um Agora o falezinho Embaixo aí Essa parte de baixo Não tinha aqui Para choque Porque a gente vai Ajeitando aí Obrudo Opa Já dei uma Conferida nos documentos Como eu tava de férias Então Vim ver se tava tudo Conforme eu deixei O caminhão não viajou O caminhão ficou no pátio Não Precisou aí O pessoal usava o caminhão É bom assim né Porque daí é só o motorista Que mexe Muito bom A gente fica mais tranquilo Com as coisas que a gente tem E fica aí Guardado Mexer em nada Tudo certo Amanhã eu organizo Minhas coisas Minhas roupas Eu coloco tudo de volta E tudo certo O Frederico ficou lá de castigo Tá lá o Frederico E Na semana então O final de semana Estamos Novamente então Na rodagem Me aguarde aí Beleza Vai ter vídeo Essa semana Um abraço Para todo mundo Obrigado por me acompanharem Valeu Tudo de bom